bom dia hoje terça feira o dia tá lindo eu vou quebrar esses piso aqui ó tirar piso aqui eu vou deixar mas daqui vou tirar porque ela é de uma cor que é de outro porque tinha churrasqueira mas como vai fazer o quarto das meninas aqui na área de serviço essa parede tá tão úmida que eu tirei o piso da parede saiu até a massa que nossa corrida então vou tentar tirar adiantar o serviço marido que ele só vem fim de semana e eu vou fazer isso então bora lá afastar os móveis e começar a demolição demolição não tirar os pisos só da parede tem uma companheira aqui ó né mima né mima olha a sofia ela adora essas musiquinhas infantil olha isso eu já tirei tudo aqui é tipo um como ia aqui antes era ela churrasqueira aí ele colocou essa pedra aqui mas acho que eu não vou eu vou falar para ele fazer uma portinha aqui aí pode ser sei lá uma sapateira para elas e aqui refazer um armário de parede colocar as roupas coisa acho que esse aqui eu vou deixar e tem que tirar aqueles ali e lá eu já tirei tudo tá batendo reflexo tá vendo ó a parede lá tava tão podre que caiu uns quase dez pisos uma vez assim ó desabou o chão ainda bem que eu saí de perto gente olha isso o marido ficou com medo de me machucar porque ele só vem fim de semana para casa né dia de sexta ontem ele vem mas já voltou porque tirar piso da parede tem que ter luva tem um machucadinho no dedinho só e calçado de chinelo e com a mão assim sem luva mas consegui tirar tudo ó alguns são inteiro e agora eu vou limpar essa sujeira aqui ó adiantar o serviço o marido né coitado ele trabalha semana toda fora não tá em casa só tem tempo de fazer olha se eu tivesse nascido homem gente eu mesmo reformar isso aqui mas não que eu queira ser homem tô satisfeito de ser mulher graças a deus bom dia hoje sexta-feira deixa eu ajeitar aqui tá um pouco escuro eu fui com a sofinha com a sofinha cedinho oito horas oito e meia eu fui lá comprar algum ver os orçamento pro pras coisinhas do aniversário dela da festinha dela aí eu já comprei um copo pacote de copinho que vem cinquenta copinho acho que foi seis reais isso aqui aí eu comprei eu ia mandar fazer na anagrafica as bandejinhas né caixetas e daí eu vou fazer as nuvenzinhas de EVA e vou colar aqui ó tá vendo ó pra colocar os docinhos ó ela é rosinha eu paguei sete e noventa coisa nessa cidade é caro gente nossa muito caro e eu comprei os tubetes gente ó que bonitinho aí os tubetes eu vou anagrafica eles vão fazer as nuvenzinhas as tags pra colocar aqui e vou encher de M&M ou aqueles docinhos que tem lá que eu vi tem de coração tem de estrela nessa loja de festa e eu vou fazer uma coisa diferente gente a sacolinha surpresa eu vi num vídeo de um canal do youtube que geralmente nem toda criança quer doce né ainda mais menina vaidosa eu vou colocar chuchinha vou colocar é brisinha de cabelo né na fazer uma sacolinha surpresa diferente lembrancinha vou colocar brilho labial que eu encomendei e vou colocar lixa de unha é ai eu esqueci eu vi no no vídeo de aniversário de uma menina acho que ela tava fazendo uns 10 anos de idade ai como vai umas meninas um pouco maior no aniversário da Sofia ai vou fazer uma sacolinha de lembrancinha diferente e pras crianças menores vou fazer sacolinha surpresa de doce eu vou comprar sacola de papelão e lá na gráfica eles vão fazer os adesivos e eu vou colar porque muita coisa aqui na cidade não tem né eu tava vendo algumas coisas comprar pela internet não sai tão barato por causa do frete e aqui na cidade não tem muita coisa a cidade é pequena né pelo menos não consegui encontrar os tubetes né ai eu peguei 10 depois eu vou ver se eu pego mais né ai eu dou de lembrancinha também e mandei fazer eu vou mandar fazer os livros de colorica as criançadas adora né e é isso gente agora vou fazer meu almoço aqui que já são 10h27 quase 10h30 eu vou fazer meu almoço e já deixar tudo pronto porque mais tarde eu vou trabalhar boa noite gente sábado marido foi me buscar no serviço eu fiz uma uma mini comprinha comprando umas coisinha não sofia deixa a mima olha olha a mima brigando com gato mima que que é isso ah aham pão pizza oi mini aranchinha de 300 reais umas carnes gente esse torresmo é uma delícia esse é aquele prensado eu achei que era mais caro mesmo é uma delícia esse torresmo eu nunca vi a primeira vez a gente corta cortou em fatia lá e eu vou ajeitar ali as coisas esse sábado frio olha quem tá aqui ó tô comendo uma pizza aqui no potinho tem uma azeitona preta eu tô assistindo um filme na netflix esperando o marido tô aqui ó embaixo descoberto sábado tá friozinho né garfo né o garfo tá com a bochecha machucada ó como que ele é interesseiro só porque eu tô comendo ele vem aqui hoje a janta é pizza e coca tá gostosa sim tem que comer a massa também viu tá bom o marido já tá passando o rejunte ó aqui ele já passou teve que tirar a tampinha aqui tá aqui nessa faixa de gordura em cima vou colocar um tapete é o marido passando o rejunte só essas manchas porque eu passei pano vai tirar o excesso vai esperar secar pra limpar bem vai faltar escada ali gente bom dia hoje segunda-feira tá um dia de sol lindo antes de eu finalizar o vídeo quero mostrar pra vocês rapidinho o bolo ó o marido fez já deixou tudo cortadinho aqui tô colocando café pra passar ali quero mostrar pra vocês olha o dia como tá tem que limpar mais um pouco o piso tá dando até eco aqui ó essa janela eu queria tirar tem muita janela porque antes antigamente ia ser uma sala de costura aqui por isso né pra quem não sabe perguntar porque que tem tanta janela na sala e tanto esses negócios de luz porque ia ser a sala de costura mas como eu vendi as máquinas eu tô trabalhando e talvez ali vai ser outra salinha a gente vai fechar aqui né porque tem essa repartição e o gato tá aqui ó tem gosto esse gato tá passando tá passando a fuga olha como tá lindo o dia neguinho olha só mas também tá um pouquinho friozinho e eu vou finalizar o vídeo por aqui tá gente eu desejo a vocês uma ótima semana fiquem todos com Deus e com certeza o mês que vem teremos ó chegou mais uma mima teremos mais novidades Sofia já tá ali fora olha o meu brinquedo espalhado ali eu vou indo na creche porque conseguiram uma vaga olha esse gato jeito que minha conseguiram uma vaga pra Sofia na verdade não tem vaga mas abriram a exceção não Sofia não faz isso aí vou seguir uma vaga pra ela então eu tô indo lá ver olha a minha unha do pé tá horrível tô indo lá ver o coração de mãe fica na mão porque Sofia nunca foi pra creche mas como ela tá com 3 anos e meio ele tá coçando a cabecinha vamos não faz isso bebê mas ela nunca foi pra creche e tem um parquinho bem alto na creche eu só tenho medo daquele parquinho mas a outra entrou com 4 anos ela era mais esperta já a Sofia ai Deus vai guardar ela então bora lá o dia tá lindo hoje a creche é ali ó nessa entrada ali já fomos lá na escolinha né Sofia você gostou da escolinha sim gostei é a prof a diria apresentou a escolinha pra gente né a solinha com a Sofia vai ficar banheiros brinquedo e graças a Deus que quarta-feira Sofia já começa e eu tô muito feliz né se inscreva no canal tchau 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 tchau